Fala, galera! Bem-vindo ao canal de Fogo Cortes, trazendo tudo sobre o Botafogo. Vamos falar sobre essa situação relacionada à arbitragem, né? Eu já trouxe um vídeo falando sobre isso. E a gente tem que entender que a mídia tradicional não vai abordar isso a favor do Botafogo. Não vai falar que é um árbitro paulista que vai apitar o jogo do Botafogo. Que na outra rodada anterior foi um árbitro paulista, o único apresentador, narrador. Eu sei que muita gente gosta ou desgosta, eu até acho engraçado quando ele está narrando... Narrando, não. Comentando campeonato europeu, né? Para dizer que ele não tem conhecimento nenhum. Mas mesmo assim é um cara que defende o Botafogo. E a gente tem que valorizar esses caras que defendem o Botafogo. Ele torce para o Corinthians, né? E a gente sabe que lá, o Corinthians, aqui no Rio de Janeiro, o Flamengo, são os times que tentam vender mais imagens para essas mídias tradicionais. Na verdade, eles vendem mais imagens em relação à audiência, a outras coisas. Então, nunca vai ser abordado essa situação que eu falei. Então, eu falo o seguinte. Crack Neto, ele sempre bate. Olha, olha a arbitragem desse jogo. Olha isso que está acontecendo. Olha esse absurdo. E isso é muito importante. Porque se a gente não tem um representante nessa medida tradicional, a gente só vai ficar apoiando, né? E a gente sabe que Esporte TV, ESPN, Rede Globo, SBT, tem um poder de visualização importante. Então, às vezes, a verdade dele é o que o torcedor do Botafogo vai entender. E a gente tenta falar sempre de arbitragem, porque esse é um jogo que está todo mundo olhando, e é um jogo que, né? Se o Botafogo vence, praticamente o campeonato fica sem graça. Então, é um jogo que eu estou observando muito essa questão da arbitragem, e o Crack Neto é um cara que sempre realmente bate nesse tipo de árbitro. Valeu, tamo junto. Um abraço. Amanhã, uma super cobertura de Botafogo e Grêmio, aqui no canal de Fogo Corte. Beijo, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.